Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha só, amores, eu me encontro aqui no setor Laranja, Rua L, Box 2 e eu estou aqui na Pijamas Tá Na Fé. Aqui você encontra qualidade, preço baixo, diretamente do fabricante. Camisolas, baby dolls, pijamas, pro adulto, infantil, juvenil e aqui o bom porque a entrega é garantida pra todo o Brasil. Então vamos a esse vídeo, já curte, comenta e compartilha e me acompanhe em todas as minhas redes sociais. Aqui no Youtube, Instagram, Kawaii, TikTok e Feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Serão bem-vindos e bem-vindas! E olham só, gente, aqui na Pijama Tá Na Fé vocês vão encontrar uma variedade enorme de pijamas, como eu falei pra vocês, baby dolls, vai ter, olha, essas lindas camisolas, vai ter ela regata, vai ter ela assim com alcinha, todos em algodão, lembrando, vai ter com manga e vai ter também regatas. Olha só, gente, as camisolas, ela assim, manguinha curta, PMG pra atacado, elas ficam no valor de R$24,00 e varejo elas ficam de R$28,00, certo? Aí vai ter também o tamanho GG, PMG, esse valor que eu falei pra vocês, né? PM e G, R$24,00 e varejo R$28,00. A GG, R$27,00 atacado e R$31,00 é varejo. Porque varia aí os valores dependendo do tamanho. Esses lindos baby dolls, gente, olha quanta coisa linda! Ela tá com muita estampa, maravilhosa! Esse daqui são de alça e regata, né? Os baby dolls. Baby doll alça e baby doll regata, eles têm também uma variedade linda, ou de estampa, todos em algodão. PMG, R$22,00 pra atacado, varejo fica de R$26,00, tamanho PMG. E o GG fica de R$25,00 pra atacado e R$29,00 varejo. Vai ter também o extra G nesse modelinho, regata e alça, o extra G, R$27,00 atacado e R$31,00 varejo. Então, varejo os preços de acordo com os tamanhos, certo? E eles estão muito lindos, gente. Aqui é assim, ó, todo mundo comprando, estocando a loja. Vai ter também os baby dolls com botão. Olha esse como tá lindo! Esse é o de botão, também todo em algodão, muito lindo. Esse aqui fica no valorzinho de apenas R$24,00 pra atacado, tamanho PMG. Fica de R$24,00 pra atacado e R$28,00 varejo. Esse modelinho aqui com botão. E o GG e o extra G fica de R$27,00 pra atacado e R$31,00 varejo, certo? Então vai variando aí os preços. São muitas variedades. Também vai ter pro infantil. Baby dolls também, olha. Eles regata, também com manguinha. Uma variedade enorme aí pra você levar pra sua loja, revender, estocar e com certeza lucrar muito. É só aqui na pijama estar na fé. Olha só, gente. Aí aqui tá o cartãozinho dela, certo? Ela faz envios pra todo o Brasil. Excursões, transportadora, correios. Ela fica aqui no setor laranja, rua Lbox 2. E aqui está o WhatsApp, 819-9967-9777. Então vem pra pijama estar na fé, porque a entrega é garantida. Tem o Instagram, arroba pijama estar na fé. E o bom, gente, é porque é variedades que ela tem, né? Preço, qualidade e entrega garantida. Pra vocês entrarem em contato, correjar e choque essas rundrês, ó. Tudo em algodão, a mercadoria dela é bem feitinha, bem costurada e bem trabalhada. E com a entrega garantida pra todo o Brasil. Então é isso aí, gente. Não perde mais tempo. Entra mais uma vez em contato aqui, olha o cartãozinho. E estoca aí a loja de vocês. Tchau, tchau, gente. Boas compras, boas parcerias. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.